Música Profecias do fim do mundo Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, Santas, Beatos, Veneráveis e Papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo importantíssimo para você entender o que vem por aí O livro Profecias do fim do mundo está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Em tiragem limitada, adquira logo o seu Teoria da autoalimentação negativa A teoria da autoalimentação negativa é uma espiral descendente Você vai caindo a qualidade, vai caindo o conhecimento e isso vai descendo em espiral Ela está chegando a hora que zera, vai chegar uma hora que zera Por novas gerações de professores que a maioria não sabe nada Ou sabe, mas sabe errado E tem assim, são mais doutrinadores que realmente professores Novas gerações de clero também que é por aí a mesma coisa E que só vão deixando entrar aqueles que realmente não tem vocação E vai assim, essa espiral descendente até que se anula Finalmente acabou e não é mais nada daquilo que nós conhecemos Que já não era tão bom assim, mas era bem melhor Se a gente comparar com hoje em dia Então é isso, é assim que a sociedade está indo para o brejo É assim que a sociedade está indo para as mãos do anticristo Se emburrecendo a sociedade de tal forma Mas de tal maneira que simplesmente as pessoas já não raciocinam mais Então calma, pensar dói Não gaste seu cérebro Você pode entrar na IA e perguntar para a inteligência artificial Que maravilha, não precisa nem pensar mais O computador pensa para você Mas alguém pensou para que o computador pense para você Artificial, gente Não estamos querendo artificial Uma vez, para terminar Eu li uma crônica do Carlos do Mundo de Andrade Eu era moço ainda e achei que estava exagerado E dizia assim que as novas gerações Elas não conhecem mais o real sabor das coisas Elas acham, por exemplo Vão tomar suco de laranja Eles tomam aquele que suco Lá tem várias marcas de pozinho Que abre o pagotinho, joga na água Mistura, é prático, é rápido Tudo mais, cheio de química, cheio de corante Mas é mais prático E de repente você pega uma criança criada com isso Depois oferece para ele uma laranjada Ou um suco de laranja Isso não é suco de laranja Isso não é, não é, não é Tem que ser tangue, tá? Entre outras marcas Então criou-se essa base De tal forma que as pessoas Muitas gerações aí já não conhecem o sabor já Assim, natural, né? Conhecem só o artificial O que vai acontecer com a inteligência aí pelo jeito, né? Vão ficar na inteligência artificial Abandonando a inteligência natural Que é exatamente aquela que o Senhor Deus nos dá E que o Espírito Santo nos dá E vão fazer o que com essa porcaria de inteligência artificial? Emborrecer mais ainda as pessoas, né? Hoje, se eu tivesse dando aula em sala de aula Eu jamais mandaria um aluno fazer trabalho de pesquisa Para quem? Não me engana que eu não gosto Você vai lá, vai pesquisar no site Ou senão vai mandar algum desses troços de inteligência artificial fazer para você E eu vou ter que ficar lendo essa tranqueira depois? Eu não Nem mando mais Não mandaria Porque seria só gente assim Me engana que eu gosto E como eu não gosto de ser enganado é besteira Você entendeu? Para onde estão indo? Então é assim Existe uma minoria pensante da nova ordem mundial Que quer que a massa não pense Então dá facilidade para essa grande maioria não pensar Em emburrecer E aí porque é assim, né? A professora Milene ficou seis semanas com o bração com o gesso, né? Bracinho, tadinho Bracinho com o gesso aqui, né? Quanto tirou o gesso? O braço, seis semanas só sem usar E o braço deu uma afinada, tá? Perdeu uma parte do movimento do cotovelo Ela quebrou aqui Mas ela perdeu uma parte do movimento do cotovelo Tendo que fazer exercício para retomar Por quê? Porque ficou seis semanas parado Imagina uma pessoa que fica a vida inteira com o cérebro parado Imagina, deve estar bolorado Cheio de aranha aqui dentro Ela não é vazia, vazia, vazia Então, assim, os neurônios devem ter também já afinado também, né? Deve atrofia, atrofia mental, né? Então os neurônios estão todos ali encolhidos, sem uso, coitados E não precisa usar mais Para que você pensar Nós temos agora a IA, inteligência artificial Não vale essas coisas, gente Besteira, só ilusão Só ilusão Prefira sempre a sabedoria de Deus Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours Uma paróquia de leigos para leigos Católica apostólica romana Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou E está chamando você para fazer parte Todo dia às 18 horas Santo Terço Mariano Estudo Bíblico E todos os domingos, às 9 da manhã Você faz com a gente a comunhão espiritual Vem que é bom demais Não deixe de ser católico Continue sendo fiel a Cristo Continue na sua igreja doméstica No caminho da salvação para nosso Senhor Se prepare O Senhor está voltando Vem com a gente Mortar foi o nosso Senhor Jesus Cristo Con